Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que André Teclas, que tem um canal aqui no YouTube Desabafou sobre o caso Os Barões da Pisadinha Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que Os Barões da Pisadinha ontem, no último domingo Se apresentou num Fantástico da Rede Globo Porém, esse não foi o problema O problema é que eles apareceram cantando a música de Luiz Gonzaga fora do ritmo E esse assunto repercutiu bastante O engraçado de tudo isso é que se Os Barões da Pisadinha Tivesse somente se apresentado no Fantástico O caso não teria tanta repercussão Porém, como os caras foram lá E de certa forma, não sei se foi parte da edição Se foi parte dos cantores que erraram ali Mas o que supostamente parece que foi problema ali na hora de edição Que acabou, que atrapalhou bastante a carreira dos caras Porque hoje mais cedo é um dos assuntos mais repercutidos das redes sociais Mas enfim, e André Teclas, que tem um canal aqui no Youtube Um grande parceiro nosso aqui do canal Até já fiz uma entrevista com ele Ele fez um vídeo lá no seu segundo canal E falou justamente sobre isso Deu a sua opinião e achei muito interessante Resolvi trazer esse vídeo aqui Para debater com vocês Porém, eu vou deixar o link do canal de André Aqui na descrição para vocês passarem lá E assistir este vídeo E mais outros vídeos que sempre ele faz Quando está saindo algum tipo de polêmica Porque ele tem dois canais Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo dele aqui Para posteriormente nós debatermos mais um pouco sobre esse assunto E aí galera, vamos para mais um vídeo Já sabe, né? Quando eu venho nesse canal aqui Para falar de alguma besteira Algum assunto polêmico, né? E dessa vez é Barões da Pisadinha Eu acho que ainda não falei nesse canal Falei muito do Ives, né? Mas então, o que aconteceu, né? Eu acordei hoje e vi muita coisa Parece que o mundo se concentrou em falar Sobre a apresentação do Barões ontem no Fantástico Foi ontem, foi ontem Eu não assisti porque eu estava trabalhando Enfim E o que aconteceu? Para quem assiste, né? Parece que eles foram cantar uma música de São João, né? Alguma parada assim E deu uma atravessada muito cabulosa Mas aí, eu levantando informações, né? E vi que não foi bem o que aconteceu, né? Cada músico gravou sua parte separada Foi gravado teclado separado Foi gravado sanfona separada E o Rodrigo cantou separado Na hora da sincronia O editor fez essa pérola magnífica Que eu não sei como o cara conseguiu Fazer uma merda daquela E enfim, ficou uma bosta, né? Mas eu entendo bem que não é culpa do Barões E sim do editor Não querendo colocar a responsabilidade nele Mas é responsabilidade dele, né? Então, foi isso que aconteceu Mas o pior é ver uma galera Assim, que não entende esse lado, né? E, cara Uns comentários muito pesados em cima disso aí É muito pesado mesmo Uma parada assim, muito escrota Só que isso aí foi só a ponta, né? Porque Antes disso aí Já da questão do erro Do erro, né? Da atravessada, né? Já tinha muita gente falando Ah, hoje mesmo eu vi uns comentários assim De músicos, de produtores falando Ah, colocar Barões pra representar o forró E representar o São João Barões é uma bosta, não sei o quê Ah, velho Cara, é aquela coisa Igual eu sempre falo, velho Se você não gosta de uma parada Se você não curte Pô, desliga, muda de canal Escuta o que lhe agrada Igual, eu não gosto de funk, velho Eu detesto funk Quem me conhece sabe disso Eu não escuto funk pra nada Mas nem por isso Como eu não escuto Eu não consumo Eu não vou num canal de funk Ficar comentando merda Pô, esses vídeos é uma bosta Eu não, pô Porque quem faz determinada parada Tá fazendo pro seu público Por exemplo Eu tenho meu canal Eu posto vídeo pra quem me acompanha Então quem já sabe do meu jeito Posta, gosta do meu conteúdo Assim, dessa forma Eu falo minhas besteiras Principalmente desse segundo canal aqui Já o meu canal principal É focado em música, né? Então eu posto lá meus forrós Meus piseiros Pra galera que consome isso Agora vem um arrombado lá Não sei da onde E, ai, eu não gosto desses forrózinhos de teclado Não sei o que Meu amigo Eu no meu canal não tenho banda Eu não tenho banda Eu não toco bateria Se tá no lugar errado Vá se fuder pra lá Foda-se Mesma coisa Eu penso de quem comenta Ou fica Pô, não gosta Não curte Sai Vá assistir outra coisa Vá ouvir o que lhe agrada E tome no cu E seja feliz Eu penso assim, velho Então, essa situação Que tá rolando com o Barões agora Eu acho que a galera aproveitou Meio que esse erro que aconteceu Pra poder dar uma massacrada em cima, velho Caralho Quem conhece Que nem eu conheço os meninos Sei que eles têm um talento enorme Jamais ia dar uma atravessada daquela Uma coisa Pô Coisa bem de amador, velho Não tem lógica, velho Não tem lógica Não tem cabimento um trem daquele Tá evidente Tá evidente Que aquilo ali é um erro de edição Primeiro Eles já começam a cantar Olha, o Rodrigo começa a cantar Pô, ele tá lá, ó De boa O Felipe tá tocando normal ali Se fosse um erro A primeira coisa De um músico Se o Rodrigo tivesse entrado Atravessado O Felipe já ia olhar assim Ia, velho Automaticamente O Sanfoneiro já ia olhar assim Pô, tipo, tá errado Não tá, velho Eles tão lá Com certeza do que tá fazendo, velho Então o erro foi de edição E quem não entender isso É porque Ou é muito maldoso Ou é muito burro Essa é a verdade, velho Então tem certos tipos de comentário Que eu acabei vendo Assim que eu fiquei Pô, desnecessário, velho Se você não gosta da parada Não acompanha, velho Não escuta Não consome Porque o tipo de coisa Que eles fazem O estilo de música Não é pra você É pro público deles Que gosta Cada artista Cada pessoa Que faz um trabalho Faz aquele trabalho Pro público Pro público dele Ah, eu sou roqueiro Eu escuto heavy metal pra caramba Eu gosto de rock demais Mas eu não escuto só rock Eu gosto de forró Porque eu cresci Ouvindo forró Agora tem roqueiro Que é aquele cara Pô, eu só escuto rock Pá, 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 pá Então, pô, o cara Não vai consumir forró Aí ele abre a boca Ah, forró é paia Pá, não sei o que Blá, 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 blá Não presta isso aí Pô, então não escuta É o que eu falei Então O vídeo é bem simples É bem curtinho Era só pra gente trocar ideia mesmo Então É isso aí O Adair está falando Não sei o que O que é, moço Mas, velho É uma situação Muito complicada E eu concordo plenamente Com as palavras Que André Falou nesse vídeo Eu acho que aconteceu ali Foi um erro de edição E também, rapaziada Pelo atraso ali Que os caras deu Eu acho que esse assunto Não era pra ter tanta repercussão E também porque As pessoas gostam De criticar pra caramba Tem gente que está na internet Não está ali pra elogiar Nem nada Tem gente que só está ali Só pra criticar E espera acontecer E mil e umas coisas boas Para no dia que acontecer Uma coisa ruim Ir lá e meter o pau Aí tem pessoas Que já não gostam Tanto do piseiro Tem gente que já fica De certa forma Incomodado Com o sucesso dos caras Aí espera Acontecer Uma coisa como essa Que é pra vir na internet Lá E falar E sair compartilhando Odis aí Nos comentários Mas essa é a minha opinião Eu acho que não seria motivo Pra tanta coisa Alarmante desse jeito Mas Na sua opinião O que é que você acha Disso tudo mesmo Comente aqui Embaixo Põe seu comentário Ele é muito importante Gente Muito obrigado Por ser assistindo até aqui Eu espero vocês No próximo Tamo junto